Queridos, muito bem-vindos. Então, a ideia é trazer para você exercícios e técnicas, entender esse conceito que é muito trabalhado na psicologia, de resiliência, como que você pode usar isso para se livrar dos sintomas da ansiedade. O que é a resiliência emocional e como construí-la para você se livrar da ansiedade. E a capa que eu coloquei aí foi da Elza Soares, muito triste aí. E descansou a morte da Elza Soares, esse ícone de resistência e de resiliência. E aí vamos falar um pouquinho aqui sobre essa capacidade nossa de resistir diante dos sintomas da ansiedade. Eu acho que nada mais simbólico do que a Elza Soares para mostrar para a gente como que é possível vencer as adversidades. E conseguir realmente romper com as suas dificuldades. Se vocês não sabem ou estão acompanhando aí na mídia, nos jornais, vários jornais estão falando um pouco da história da Elza. E pelas informações mais sintéticas que a gente tem, ela nasceu numa favela, o pai era músico. E ela trabalhava carregando lata d'água na cabeça, como empregada doméstica, lavando roupa para fora. E ela foi obrigada pelo pai a casar aos 12 anos. Porque ela estava namorando, eu vi uma entrevista dela e o pai achou que ela não fosse virgem mais. Aquelas coisas que antigamente existiam, né? Então ela foi obrigada a casar com 12 anos. Teve dois filhos depois que casou. E os dois filhos morreram. Por inanição. Por fome mesmo. E o terceiro filho que ela estava tendo, e também a morrer, ela foi e viu que o programa do Aribor Barroso tinha um prêmio acumulado. Quem ganhasse, receberia aquele prêmio. A cantora ganhasse. E ela foi. Claro que essa história é bastante conhecida. Só estou fazendo um resumo aqui desse início da carreira dela. E ela disse que era muito magra. Pegou o vestido da mãe. A mãe pesava 60 quilos. Ela pesava 35. E o vestido todo enorme nela. Colocou alfinetes no vestido. E chegou lá. Quando entrou no palco, as pessoas começaram a rir dela. No palco, rindo dela. E o Aribor Barroso perguntou. Olha, de onde planeta você veio? Ela disse. Veio do mesmo planeta que você, do planeta fome. E ela começa a cantar a lama. As pessoas se audiram muito. Se consagrou como uma estrela naquele momento. E virou o jogo. Só que a vida dela continuou com várias lutas. E vários desafios. Então, é só para a gente começar aqui. A Lab de hoje. Com esse drama da Elza Soares. Que com tanta elegância. Com tanta beleza. Ela é um símbolo de resistência. E nosso tema de resiliência hoje emocional. Para a gente livrar da ansiedade. Eu estou também no Instagram. Lembra lá de me seguir no Instagram. Eu sempre respondo também no direct do Instagram. Tem também o meu e-mail. Que você pode entrar em contato comigo. Está aqui, passando aí na tela. Pode mandar. Psicologo Paulo Almeida. Arroba gmail.com está aí embaixo. Elza Soares é um exemplo aí de resiliência. E ela começou a cantar lama. Que é uma música, um clássico. Nossa, a música popular brasileira. E ela fala. A música fala assim. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Não interessa a ninguém. Se o meu passado foi lama. Hoje, quem me difama? Viveu na lama também. Comendo da minha comida. Bebendo a mesma bebida. Respirando o mesmo ar. E hoje, por ciúme ou por despeito. Achaste o direito de querer me humilhar. Quem és tu? Quem foste tu? Não és nada. Se na vida foi errada, tu foste errado também. Não compreendeste o sacrifício. Sorriste do meu suplício. Me trocando por alguém. Se eu errei. Se eu pequei. Pouco importa. Se essas horas estou morta. Para mim, morrestes também. E aí vai, né? Então, é uma música que é uma lamentação, né, gente? Que fala desse abandono. Dessa rejeição aí no relacionamento. Essa relação amorosa, às vezes aflitiva. Ela traz ansiedade para a gente, né? E essa música, ela ganhou lá no programa do Ari Barroso. E conseguiu alimentar o filho que estava morrendo também. E a partir disso, ela vira uma estrela nacional e internacional, né, gente? A Elas Oceores foi condecorada pela BBC de Londres como a voz do milênio. A voz, cantora brasileira, a voz do milênio. Desde os 12 anos, foi obrigada a casar. E aí acabou perdendo filhos. E depois, ao decorrer da vida, ela se apaixonou pelo Garrincha. E foi um romance muito atribulado. Ela fala o seguinte, que eles estavam refugiados, porque na ditadura, a casa dela foi toda metralhada. E eles foram para a Itália. E quando estavam na Itália, ele bebia demais o Garrincha e batia nela. Então, ela passou por essa humilhação de apanhar do marido. E é muito duro isso. Só que ela fala que realmente o amor foi maior. E aí ela morreu no dia que ele morreu também. Então, ela morreu ontem, 20 de janeiro de 2021. O Garrincha morreu há 39 anos atrás, quase 40 anos atrás. Ele morreu e ela morreu no mesmo dia dele. Mas por que eu trouxe a Elza como exemplo de resiliência? Por causa disso tudo. Ela conseguiu passar por essas tragédias da vida. O filho que ela teve do Garrincha, com 9 anos, ele morreu no acidente de carro na Via Dutra. E também o Garrincha estava dirigindo alcoolizado com a mãe dela no carro. E ele bateu no carro, a mãe dela foi jogada no carro. E a mãe morreu também nesse acidente de carro, porque o Garrincha estava dirigindo alcoolizado. Então, é muita tragédia na vida da Elza. Mas mesmo assim, ela continuou resistindo, resiliente ao longo da vida. E morreu com 91 anos, cantando. e sendo homenageada no mundo todo e no Brasil, inclusive. Tendo toda a classe artística, os cantores, todos os atores, atrizes, dançarinos, bailarinos, artistas e toda a população. Nós todos, né? Admirando e respeitando a trajetória dela. E ela, inclusive, antes de dois dias antes de morrer, gravou um DVD, um CD. O empresário dela vai lançar agora, em março, um novo DVD que ela gravou antes de morrer. Então, exemplo muito capaz de resiliência. Porque o que é a resiliência emocional, gente? Essa palavra difícil aí. A resiliência emocional é quando você é capaz de acalmar a sua mente frenética depois de você se deparar com uma experiência negativa. Então, a Elza, apesar de ela ter perdido, casar, foi obrigada a casar com 12 anos, perdeu filhos, dois filhos, quando ela estava lá nessa fase do primeiro casamento dela. Foi, perdeu o filho com Garrincha, com 9 anos, perdeu a mãe em acidente de carro. Ela apanhava do marido Garrincha, né? Foi expulsa do Brasil à casa metralhada na ditadura. Isso só para falar do início da vida dela, né? E é isso, assim, a resiliência emocional é uma motivação intrínseca, uma força interior pela qual nós podemos nos agarrar através dos momentos negativos que nós passamos na vida e superá-los. Então, é um exemplo aí de resiliência emocional, Elza Soares, e que a gente passa com ansiedade e que a gente pode vencer. Assim, dificilmente você vai ter alguém com uma história tão trágica como a da Elza, né? E, ao mesmo tempo, dificilmente uma história tão trágica de um ser humano com tanta superação. E ela, você sabe, no final da vida, nos últimos 20, provavelmente, mais de 20 anos, ela ficou sem poder andar por um problema na coluna, ela cantava sentada. Essa resiliência emocional, ela pode ser trabalhada, porque quanto mais eu entender que a ansiedade, sintomas da ansiedade, são momentos para eu me superar, né? Eu posso usar a minha resiliência, aprender a ser resiliente, entendendo que a resiliência, ela é um músculo, né? E que ela pode ser um músculo, assim, metaforicamente, né? Você pode flexibilizar o suficiente para poder você fazer menos esforço para superar os golpes emocionais de cada vez. Então, ela não tem a ver, a resiliência emocional, não tem a ver com ganhar a batalha. É a força para você poder atravessar a tempestade, né? E ainda você manter aí a vela acesa, a chama acesa, vivendo aí, degustar da vida, apesar das nossas perdas, apesar das nossas dores, né? A palavra resiliência vem do latim resílio, que significa ressuscitar, né? Renascer de novo, né? Então, é uma arte de viver que ela está entrelaçada com a autoconfiança, com a autocompaixão, a cognição, é a forma através do qual a gente se capacita para perceber as adversidades como temporárias e a gente continuar a evoluir através da dor e do sofrimento, né? A gente também saltar de um ponto estressante, de um momento estressante, e não deixar que a ansiedade, que os sintomas da ansiedade, ele nos afete, que diminua a nossa motivação para viver, a nossa motivação interna. Então, é um traço, assim, a gente pode se dobrar, mas não quebrar, né? Dizem que aí o bambu, ele é resistente porque com o vento ele se curva ao chão e não quebra. Então, diante de uma dificuldade como sintoma da ansiedade, que a gente possa se curvar ao chão, mas não quebrar. A gente aumentar a nossa resistência, a gente continuar crescendo com os pedaços, às vezes, quebrados que a gente tem, né? A gente juntando os pedacinhos dos nossos caquinhos aí. Então, quando a gente é resiliente, a gente se adapta, não só adapta ao estresse, às desilusões, como também a gente desenvolve o discernimento para evitar ações que nos possam levar a enfrentar outras situações. A resiliência também envolve isso, ou seja, você passou por aquela dificuldade, mas você aprendeu com ela. Então, eu sempre falo, gente, o que a ansiedade está te ensinando? O que ela está trazendo para você? Como você pode lidar com ela através de um aprendizado ao longo da vida? Então, é claro que a resiliência tem a questão da força física, da energia, da saúde, da vitalidade, mas ela tem também os elementos mentais e psicológicos, né? Como você vai ter foco e atenção, treinar o seu foco, por isso que a meditação é muito importante. A autoestima, você trabalhar a autoconfiança, a consciência, o equilíbrio, o autocontrole emocional, expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e ter uma boa capacidade de raciocínio também. E ainda tem os elementos sociais, né? As suas relações no trabalho, com parceiros, com amigos, familiares, filhos, comunidade. Você ter aí um grupo que você tem simpatia, comunicação e cooperação. Então, esses são os elementos da resiliência emocional. Os fatores psicológicos, os fatores físicos, né? De saúde e os fatores sociais. Esses fatores você pode aprender a desenvolver. Ela é desenvolvida com conhecimento, com formação, com motivação adequados. Então, você pode lidar com perigos no local de trabalho ou atravessar, às vezes, uma relação pessoal turbulenta, um casamento turbulento. Ou navegar aí, muitas vezes, por desvantagens na relação com a mãe e com seu pai. Então, você vai, com a resiliência emocional, você vai lidar melhor com a situação, de uma forma mais eficaz. Uma forma que você vai se sentir mais seguro, apesar da devastação emocional, né? Então, é muito importante ter essa construção da resiliência e lidar com as tragédias da vida. Porque existem, né, gente? Construir essa resiliência no trabalho vai tornar você melhor nas relações interpessoais e vice-versa. Melhorando as relações interpessoais, você melhora as relações do trabalho também. Você fica mais leve, né, queridos? Se você meditar todo dia, você vai ver que, se você pode ter uma notícia ruim, que ela não vai te abafar tanto, não vai te abalar tanto, né? Você vai, cada vez, aumentando aqui os exercícios, você se sentindo mais seguro, mais segura, para lidar com essas adversidades todas. Então, é autoconscientização, conscientizar dos seus sentimentos, dos seus conflitos internos, da sua percepção do mundo. Você ganhar uma compreensão mais profunda dos seus sentimentos, né? E como que esses sentimentos contribuem para as suas ações. Então, muitas vezes, ao invés de você ficar culpando os outros, você ter essa inteligência emocional, essa coragem de buscar as suas possas dentro de você, né? Para você entender o que está causando a ansiedade. Depois, você desenvolver a persistência. Então, para você aumentar a sua resiliência, é você ter compromisso e consistência de continuar, né? Você lidar com fatores de tensão externos, lidar com conflitos internos, você manter viva essa motivação interior. É o exemplo que a gente está dando aqui da Elza Soares. Porque, apesar de ela ter perdido três filhos que morreram no acidente, de fome, né? Dois filhos morreram de fome, o outro morreu de acidente. A mãe que morreu de acidente, que causada pelo marido, que estava alcoolizado, ela ter ficado paraplégica. Ela tinha uma motivação interior de continuar cantando, né? Então, a música para ela, a arte, o ofício dela, ajudou ela a vencer todas essas adversidades, né? E muitas outras tragédias que ela passou na vida aqui. Então, porque os fatores externos, como a pandemia aí, vão acontecer. Mas essa perseveração, você perseverar para manter a motivação interior é muito importante. Ter esse controle emocional. Quer dizer, quanto mais a gente tem nível elevado de controle, de autocontrole, a gente pode direcionar os nossos sentimentos para o foco. Às vezes, você está com raiva de alguém, você controla, você fala assim, opa, eu não posso quebrar a casa da pessoa nessa hora, né? Eu tenho que controlar. E tem também um pensamento mais flexível, né? Ou seja, o que é isso? Se você fica muito focado, por exemplo, você pensa assim, ai meu Deus, essa pandemia não vai acabar nunca, a gente tem que... vai ser uma tragédia. Tudo bem, gente. A Ômicron é um novo evento, né? Que merece a nossa preocupação. Vamos ser realistas também. Não vamos criar uma ilusão de dizer, ah, isso vai acabar rápido. A gente não sabe. A ciência está muito nova ainda sobre esse tema. Então, vamos flexibilizar o nosso pensamento. O que é que pode mudar? O que pode melhorar? Será que é isso mesmo? Vai ficar até o fim? Por que a gente vai ter esse pensamento mais rígido? Porque o pensamento rígido, ele dificulta a nossa habilidade social, né? Essa flexibilidade mental, a gente vai ter mais otimismo, mais ajustabilidade, a gente vai raciocinar mais positivo, né? A gente vai ter uma experiência aí mais equilibrada da vida. É isso que a gente pode desenvolver com a resiliência emocional. E a gente vai ter relacionamentos interpessoais também com mais saúde, né, querido? Então, assim, a medida que a gente tem laços interpessoais saudáveis, nível pessoal, profissional, a gente constrói relações mais vívidas e alarga a nossa visão como a gente vê o mundo e as nossas próprias, né? Então, a gente se está cercado por criaturas agradáveis, pessoas legais, força a gente a superar problemas, a suportar os problemas, a evoluir a partir deles. Então, é isso que a gente precisa trabalhar com a resiliência. Como que eu vou suportar os sintomas da ansiedade? Como eu vou superar os sintomas da ansiedade? Como que eu vou evoluir com os sintomas, apesar dos sintomas da ansiedade? Então, para construir essa resiliência emocional, a gente tem que ter esse contexto mais amplo, essa capacidade nossa de realmente construir novas relações, né? Então, primeiro eu vou pensar de uma forma mais saudável. Não vou pensar que qualquer coisa, qualquer doença que eu tenho, eu estou morrendo. Qualquer sintoma da ansiedade, eu estou morrendo. Não, vamos pensar de uma forma construtiva que é um sintoma leve da ansiedade ou se ele é grave, se ele é difícil, desconfortante, ele não é grave. Vamos perceber as coisas com mais clareza, buscar entender que todos nós nos equivocamos, o ser humano se equivoca, com a ansiedade ainda mais ficamos equivocados, vamos agir de uma forma com sabedoria, ajudando uns aos outros e tendo mais tranquilidade, mais calmo, né? Está aberto a mudanças, flexível, né? aceitar a verdade, abraçar a gente, acho que isso é muito, começar por isso, um alto carinho, um alto compaixão, uma empatia consigo mesmo, para você se tratar bem. Você se tratando bem, você trata o outro bem também, né, gente? A possibilidade de ter a Elza, uma cantora brasileira, né, gente? O Brasil, ele é muito rico. Eu vou deixar a imagem dela aí para vocês. chora, desabafa seu peito, chora, você tem o direito. Se tratando de amor, qualquer um pode chorar. Não se envergonhe do pranto que é privilégio de quem sabe amar. Não se envergonhe do pranto que é privilégio de quem sabe amar. Quem não teve amor nunca sofreu e desconhece o que é agonia. Abra o peito e deixe o pranto livre como eu. Ah, desafogue a melancolia. Não teve amor, nunca sofreu, então a ansiedade está com todo mundo e desconhece o que é agonia. Abra o peito e deixe o pranto livre como eu. Ah, desafogue a melancolia. Beijo, tchau, tchau.